O primeiro-ministro de Moçambique está em visita oficial ao Brasil essa semana. Ele participa de um evento internacional que visa fortalecer os direitos humanos e combater a corrupção na área digital. Hoje, o primeiro-ministro foi recebido pelo vice-presidente Michel Temer, no Itamaraty. Moçambique, no leste da África, tem cerca de 20 milhões de habitantes e é um dos principais países que recebe a ajuda do governo brasileiro. Em 2011, o comércio entre Brasil e Moçambique ultrapassou os 88 milhões de dólares. O dobro do registrado em 2010. E a fábrica de antirretrovirais, remédios usados no tratamento da AIDS, que o governo brasileiro está construindo em Maputo, capital do país africano, entra em operação ainda esse ano. Brasil e Moçambique têm projetos nas áreas de saúde, segurança alimentar e educação, com a Universidade Aberta do Brasil. Durante o encontro hoje no Itamaraty, o vice-presidente Michel Temer afirmou que Moçambique é um parceiro estratégico e preferencial do Brasil. Este trabalho, portanto, realizado em parceria com os amigos moçambicanos, constitui um esforço singular que reflete muito bem a confiança que temos em Moçambique. O dinamismo, a identidade democrática, compromisso com o desenvolvimento, com a boa governança e com a melhoria da qualidade de vida da população, conferem reconhecimento e prestígio internacional a Moçambique. O primeiro-ministro, Batista Ali, destacou a importância da cooperação brasileira para o desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Os empresários brasileiros e empresários moçambicanos juntos construirão este futuro melhor para todos nós e têm este privilégio de contarem com o suporte, com o carinho dos dois governos ao mais alto nível. O primeiro-ministro de Moçambique ainda se reúne com os ministros de Minas e Energia, Edson Lobão, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Ele também se encontra com representantes de empresas brasileiras que atuam em Moçambique.